Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de junho, segunda-feira, o dia de São Pedro, o dia de festa junina também, né? O dia de São Pedro. Aqui em Cabo Frio nós temos a igreja de São Pedro, ali na Gamboa, terra da escola onde eu trabalho também, tá? Mas, infelizmente, não vai ter festa. Então, hoje eu vou fazer com vocês, primeiro, vou explicar a intertextualidade, tá? Para vocês, porque é uma coisa que tem na coxila e é bem interessante. Vocês vão ver como é que a gente usa a intertextualidade de forma criativa. Principalmente nas propagandas, a gente encontra bastante isso, tá? Então, a intertextualidade, como o nome já diz, intertextualidade. É uma relação, né, entre os textos. Nós temos a paródia, o tipo de intertextualidade. Quando eu faço alguma coisa em cima de uma música, em cima de uma peça teatral, tá? E em cima de... eu tenho aqui para vocês, depois eu vou passar para vocês esse trabalhinho. É uma intertextualidade em relação à cigarra e à formiga, a fábula de Exopro, tá? Eu vou ler para vocês, primeiro, e depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de intertextualidade. Então, o título do trabalhinho é Rap da Cigarra e à Formiga, do Jô Soares. Quem não conhece o Jô, né? Ele tinha um programa na Globo, ele agora se aposentou. Um excelente, excelente autor, tá? Além de cômico, humorista, ele escreveu livros maravilhosos, mas sempre voltados para o humor. Ele fez esse rap. Primeiro eu vou ler para vocês o original, do La Fontaine. A cigarra, sem pensar em guardar a cantar, passou o verão. Eis que chega o inverno. E então, sem provisão na dispensa, como saída, Ela pensa em recorrer a uma amiga. Sua vizinha, a formiga, pediu um galinho testado, algum grão, qualquer bocado, até o bom tempo voltar. Antes de agosto chegar, pode estar certa a senhora. Pago com juros, sem mora. Obsequiosa, certamente, a formiga não seria. Que fizeste até outro dia? Perguntou o imprevidente. Eu cantava assim, senhora, noite e dia, sem tristeza. Tu cantavas? Que beleza, muito bem. Pois dança agora. Essa é a fábula original, tá? Do La Fontaine. Então, João fez uma intertextualidade em cima dessa fábula. O título é La Fontaine Revisitado. Rap da cigarra e a formiga. Seguinte, lembre-se que é um rap, tá? Rap é um tipo de música em que as pessoas cantam rimando, né? Aquela coisa de rima. E é bem popular. Serve para dançar. Então, vamos a ela. Saca essa fábula, bicho, que vai te deixar cabreiro. No depósito de lixo tinha um bruto formigueiro. O formigueiro falado, na verdade, não era lixo. Foi só para ficar rimado que eu falei que era lixo. As formigas ligadonas trabalhavam noite e dia. Ficavam muito doidonas, plugadas nessa mania. Pode crer, não é mentira. Um dia, uma punk louca que se chamava cigarra e achava que era touca, trabalhar tanto, na marra, se meteu com a formiga e falou pontificando. Trabalhar é uma jogada devagar, quase parando. Coisa careta, uma fria, bobeira que eu não assumo. E avisou que não curtia formigueiro de consumo. As formigas, sem ligar, responderam na maior. Se você não trabalhar, vai acabar na pior. A cigarra se mandou, dizendo que era besteira. Das formigas se afastou, cantando rock pauleira. Só voltou quando era inverno. As formigas, para esnobar em vez de um papo fraterno, foram se bacanear. Disseram logo as formigas, olha, se quiser, guarida, vai pedir para as tuas amigas. Nós não damos boa vida. E a cigarra, eu estou na minha, não vim aqui pedir nada, só vim dizer que eu sozinha fiz a cena acumulada. Então, olha só, é o rap do Jô Soares em cima da fábula de La Fontaine. Moral do rap aqui da formiga e da cigarra. Para alguém ganhar sozinha a cena acumulada, tem que ser leão. Ou então cigarra, bicho. Enfim, bicho, bicho, moral da história. Então, vocês perceberam que o Jô Soares fez em cima de um texto antigo, de Exopo, uma fábula de Exopo. A fábula traz sempre um fundo moral. Aqui, o fundo dessa, a moral dessa fábula seria, tem que trabalhar, né? A pessoa não pode passar a vida só brincando, só se distraindo, só sem ter compromissos, né? Precisa ter esse compromisso, trabalhar para sobreviver. Agora, aqui no Jô Soares, ele pegou essa fábula do Exopo e transformou em um rap e transformou a ideia central. Perceberam isso, né? Então, esse será o nosso trabalhinho que eu vou passar para vocês para a próxima aula de português. Eu queria mostrar a vocês aqui no computador o conceito de intertextualidade ou diálogo. É um diálogo entre a utilização de um elemento de um texto ou de uma obra de arte em geral em outro texto ou obra de arte. Então, a gente pode ter essa intertextualidade em qualquer situação. Aqui, olha só, houve uma situação muito interessante que eu gosto muito de mostrar a vocês e vou passar para vocês também isso aqui que está no computador, tá? O Hortifruti, que é uma rede, né? Que tem tudo quanto é lugar, de venda de legumes, de venda de verduras. Ele fez uma campanha publicitária somente fazendo essa paródia em cima de filmes, tá? De peças teatrais, de músicas e ficou muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Aqui eu tenho, olha, a primeira paródia que eu tenho é o Aipo da Compadecida, né? Ele mostra aqui o Aipo em cima do filme, ou melhor, do texto, o Alto da Compadecida, de Gil Vicente, tá? Ele fez isso, olha lá, tá? Este tempero vai levar você aos céus. Então, tem tudo a ver ao alto, é uma oração, é uma forma de chegar a Deus, né? Da Compadecida, tá bom? Depois eu tenho aqui, em cima de Monalisa, aquela tela famosíssima de Leonardo da Vinci, há vários tipos de intertextualidade. O Maurício de Souza, vocês verão aqui, o Maurício de Souza fez aqui a Mônica como a Monalisa. Eu tenho a Propaganda do Bombril também, tá? Tenho também aqui várias caricaturas em cima da Monalisa. Este aqui é muito bom também. É o Pudim, Propaganda também, do Leite Condensado. E ele fez uma paródia em cima da música da Rita Lee. É Mania de Você. É a música, é meu bem, você me dá água na boca, tá? E aqui o Pudim, olha lá, ele fez a mesma coisa. Meu bem, você me dá água na boca, o Pudim dá água na boca. Pudim feito com leite condensado, moça, é lógico, né? Essa aqui é muito boa. Em cima de um poema, olha, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto, sabe há as árvores, que é que gorgeiam ou não gorgeiam, como lá. Todo mundo conhece esse poema, né? E aqui eu tenho, olha lá, Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varzes tem mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. E aí ele diz, o pássaro, o sabiá sou eu. Essa era a palmeira, tá? Então, essa tirinha aqui, essa charge, é uma crítica ao desmatamento. Cadê a palmeira que sumiu, tá? Outra, do Hortifrug, Batatas do Caribe. Vocês já assistiram, todo mundo já assistiu, né? Piratas do Caribe. A outra, é a cenoura, né? Edgar, Mãos de Cenoura. Aqui eu tenho de novo, na canção do exílio, do Gonçalves Dias. Aí tem, Canto de Regresso à Pátria, do Oswaldo de Andrade, que é também um grande autor nosso. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar. Os pássaros daqui não cantam como os de lá. Minha terra bem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. E assim tá, tá? Em cima também de Gonçalves Dias. Essa seguinte aqui foi feita com o Simpson, da televisão, né? Aquele seriado que tem. Ele fazia igual a um quadro famosíssimo, original de Edouard Munch. É o grito, aquela figura assim, apavorante. E ele fez aqui o Simpson, o pai de Simpson. Outra do Hortifruti, o espigão que me amava. Em cima do filme, o espião que me amava, né? Um agente a serviço de sua majestade, o cliente. Outra aqui, muito boa. Horta de Elite. Nós temos aí o filme, né? Tropa de Elite. Ele fez, olha lá, o tomate com a boina, parecendo mesmo um soldado, né? Horta de Elite. Se não for Hortifruti, pede pra sair. Outra. E o coentro levou. Há um filme antigo, não sei se vocês conhecem. E o vento levou. Aí no Hortifruti é E o Coentro Levou. Um clássico da Hortifruti, tá? Tem muitas. Dessa daqui do Hortifruti, são várias campanhas publicitárias mostrando a intertextualidade. Então, intertextualidade serve pra quê? Pra humor, pra gente fazer críticas, pra distrair, tá? Pra fazer a gente pensar um pouquinho também. Então, a intertextualidade está muito, valoriza muito um texto que se faça. Porque quem vai ler o texto, primeiro, vai ter que conhecer o produto que a gente está fazendo. Paródia em cima dele, tá? E segundo, a gente vai ter que interpretar essa campanha publicitária ou esse novo texto, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês o exercício em sobre intertextualidade para a próxima aula. E agora eu vou corrigir com vocês aquele exercício que eu passei no dia 19. Eu dei mais um tempinho pra quem não tivesse feito pra fazer, tá? Mas eu vou corrigir, porque agora a gente vai fazer uma revisão de toda a matéria, porque nós acabamos a apostila de português e vamos revisar tudo que nós estudamos. Até começarmos a apostila 3, tá bom? Bom, a primeira questão. Peguem a folhinha de vocês, eu vou depois postar também esse gabarito. Observe esses grupos de palavras. Aqui nós temos, estamos estudando os substantivos, tá? Jornaleiro, barbeiro, quitandeiro, cozinheira, lavadeira e engenheira. Você notou que todos esses substantivos são derivados? Indique a palavra que dê origem a cada um. Então, nós temos substantivos primitivos e derivados. Os primitivos vão dar origem a outros substantivos, tá? A gente tem, chama isso de família de palavras. Então, aqui, jornaleiro, a palavra primitiva é jornal. Barbeiro, palavra primitiva, barba. Quitandeiro, palavra primitiva, quitanda. Cozinheira, primitiva, cozinha. Lavadeira, lavadeira primitiva, lavar, né? É o ferro. E engenheira, primitiva, engenho. Tá bom? Então, olha, jornaleiro, barbeiro, quitandeiro, cozinheiro. Esses sufixos que estão aqui acrescentados, eles dão a profissão, tá? Ele é jornaleiro, ele é quitandeiro, barbeiro, engenheiro. Tá bom? Transforma as palavras a seguir em substantivos abstratos. Temos substantivos concretos e os abstratos. Os concretos são todos aqueles que nós definimos bem, tá? Agora, os abstratos, geralmente, são os sentimentos, as sensações. Então, cruel, abstrato, crueldade, delicado, delicadeza, tímido, timidez, honesto, honestidade, esperto, esperteza. Com o Z, tá bom? Número 3. Leia este trecho de uma notícia. Porco passageiro não é passageiro porco. Olhem só. Tem que entender, tem que interpretar. Porco passageiro não é passageiro porco. O porco passageiro alvoroçou o voo 107 da companhia UIS, UIS, que saiu da Filadélfia com destino a Seattle, nos Estados Unidos da América. Note-se que não se trata de um passageiro porco, mas de um passageiro, um porco passageiro mesmo. Pesando 135 quilos, ele viajou com duas donas na primeira classe. Aqui tem uma coisinha errada, depois eu vou riscar, tá? Explique a diferença de sentido entre porco passageiro e passageiro porco. Bom, o porco passageiro é o animal que está viajando, que está no avião, tá? Que está andando no transporte público. É o porco, é o animal. Agora, o passageiro porco é aquele passageiro que não se preocupa com a limpeza, com o cuidado, com a higiene, tá? Então, são coisas diferentes. Quando o adjetivo vem antes, o adjetivo vem depois, muda o sentido da expressão. Em porco passageiro, qual é o substantivo? Eu já andei olhando os trabalhinhos de alguns, cuidado com isso. Eu digo porco passageiro. Então, o substantivo aí, é lógico que é porco. E em passageiro, porco. Passageiro, porco. Aí eu tenho passageiro é o substantivo. O porco é o adjetivo, tá? Então, na letra B, o substantivo é porco. Na letra C, o substantivo é passageiro. Número 4. Somente em uma das frases de cada conjunto, a palavra destaque tem o papel de substantivo. Uma palavra, ela pode, dependendo da posição dela na frase, ela pode ser um substantivo ou um adjetivo. O saber é infinito. Infinito está caracterizando saber. Quem caracteriza o substantivo? O adjetivo. Então, infinito aqui é adjetivo. O homem sempre teve o sonho de explorar o infinito. Uma das características do substantivo é que ele vem precedido de um artigo. Então, esse infinito aqui, o infinito é o substantivo. Então, aqui está pedindo para marcar o que é substantivo. Então, a segunda opção, o homem sempre teve o sonho de explorar o infinito. A outra, letra B. A velha igreja ficava do lado direito da avenida. Você não tem o direito de prejudicar seus amigos. Olha o O, precedindo aí o substantivo. Tá? Então, é a segunda opção também. Você não tem o direito de prejudicar seus amigos. Agora, eu pedi a vocês para a gente falar um pouquinho sobre metafonia. Foi um assunto que nós vimos na primeira apostila, quando estudamos os substantivos. Metafonia. Sempre falei para vocês. Tudo que é fono, fonética, tudo relacionado a som. Tá? Então, fonia é o som. Meta é mudança. Então, metafonia, a gente pode definir como? Quando passamos determinadas palavras para o plural, muda o som. Se eu tenho O fechado no singular, eu terei O aberto no plural. Por exemplo, na letra B, eu tenho aqui. Ovo, plural de ovo, ovos. Abriu o som. Tijolo, tijolos. Osso, ossos. Olho, olhos. Socorro, socorros. E posto, postos. Tá? Então, essa é a metafonia. É a letra B. Mas a pergunta era, em qual das sequências, A ou B, todas as palavras são pronunciadas com som fechado. Tanto no singular, quanto no plural. É a letra A. Mofo, pescoço, piolho, repolho, retorno. Sempre a mesma coisa, plural e singular. Número 5. Número 6, aliás, desculpa. Indique um hiperônimo para os conjuntos a seguir. Nós estudamos na apostila 1 também. Hipônimos e hiperônimos. E falei pra vocês, tudo que for hiper, né? É geral, é grande. Hiper mercado. Estou hiper feliz. Nós estudamos hiperbato. Nós estudamos também. Então, tudo que for hiper, quer dizer, grande, tá? E o hipônimo é uma partezinha desse conjunto maior. Então, eu tenho aqui. Pintura, escultura, dança, teatro. Isso aqui são hipônimos de qual heterônimos? Hiperônimos, aliás. É lógico que são as artes. As quatro palavras correspondem às artes. A outra, maçã, banana, amêndia, caqui. O hiperônimo é fruta. Ciri, lagosta, camarão, caranguejo. Hiperônimo, crustáceos. Tá? Crustáceos. Médico, professor, advogado, motorista. Hiperônimo, profissão. Lembraram disso também? Hiperônimo, hipônimo, né? Número sete. Deu os adjetivos correspondentes a locuções adjetivas. Já vimos. Locução adjetiva, locução. Temos locução verbal, que a gente estudou a diferença agora entre locução verbal e verbo composto. Então, quando eu falo em locução, eu terei sempre mais de um termo. Então, quando eu digo raios de sol, de sol é a locução adjetiva, que está caracterizando raios. Então, vai ser raios solares. Tem que botar no plural, porque são raios, tá? Cobras com venenos. Cobras venenosas. Plantas da água. Plantas aquáticas. E animais da terra. Animais terrestres. Tá bom? Então, locução adjetiva, sempre quando eu tiver mais de um termo. Aí temos a quadrinha aí, da Maria Tereza Cavaleiro. Sou jardineiro imperfeito, pois no jardim da amizade, quando planto amor perfeito, nasce sempre uma saudade. Esse poema é bem grande, então, por isso eu botei, entre aspas, aqui, entre colchetes, aliás, eu botei três pontinhos. Porque ele já tinha começado e depois também continua, tá? Porque o eu lírico afirma que ele é o jardineiro imperfeito. O que é o eu lírico? Quando nós estudarmos poema, a gente vai estudar mais detalhadamente isso. Mas eu vou falar agora para vocês. Eu lírico, no poema, a gente não tem narrador. Quem fala no poema é o eu lírico, a voz que fala no poema. Não existe narrador no poema. Então, o eu lírico é a voz que fala no poema. Então, o eu lírico afirma que ele é o jardineiro imperfeito. Por quê? É lógico que é a última opção. Ele é imperfeito porque quando consegue um amigo, este vai embora deixando saudade. Letra B. No primeiro verso, sou o jardineiro imperfeito. Qual palavra é substantivo e qual é adjetivo? Ela sou, jardineiro, imperfeito. O substantivo é jardineiro, o adjetivo, imperfeito. Está caracterizando o substantivo. No verso, nasce sempre uma saudade, o artigo uma está definido ou indefinido a palavra saudade. É lógico que está indefinido. Quando estudamos artigos, nós vimos que os artigos podem ser definidos e indefinidos. Característica deles. O artigo definido, ele especifica. Já o artigo indefinido, ele generaliza. Então, quando eu digo comprei a caneta, é aquela caneta determinada. Agora, eu falo, comprei uma caneta, comprei qualquer caneta. Tá bom? Depois temos. Então, aqui o artigo é indefinido, pois é qualquer saudade. Ele está generalizando. Receitas de brigadeiro. Ui, que delícia, né? Muito bom. Uma lata de leite condensado. Quatro colheres de sopa. Uma colher de sopa de chocolate. Uma colher de sopa de manteiga. Cem gramas de chocolate granulado. Cem forminhas de papel alumínio. Modo de fazer. Tem aqui como faz. A questão era... Aqui tem misture, despeje, enrole. Eu pedi aqui na primeira. Podemos dizer que esse texto é instrucional. Por quê? O que é um texto instrucional? O nome já diz. Ele instrui. Ele ensina. Então, ele é um texto instrucional. A receita é... A bula de remédio é o texto instrucional. Agora esqueci o nome. Aquilo que vem. Comprei um celular, não vem as instruções. Manual. Manual isso. São textos instrucionais. Tá? Porque eles nos ensinam como usar, como fazer. Então, aqui é um texto instrucional, sim, porque é uma receita. A segunda. Todo texto é produzido com uma intenção. Com que finalidade foi produzido o texto acima? Ele foi produzido para nos ensinar a fazer um brigadeiro. Tá bom? A terceira. Nas formas verbais empregadas. Misture, despeje, coloque. Os verbos se encontram em qual modo verbal? Olha que nós já estudamos isso. Já estudamos, já estudamos, já estudamos. Aqui nós temos... Os verbos estão em modo imperativo. Nós temos três modos verbais na língua portuguesa. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é o modo da certeza. O subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida. E o imperativo é o modo da ordem, do pedido, tá? Aqui eu estou mandando fazer desse jeito. Décimo. Aí vem um textinho sobre viagens, passeais, tá? No primeiro parágrafo, um passeio no tempo seria divertido, mas arriscado. Já pensou se numa dessas viagens você encontrasse seus antepassados e mudasse a vida deles? Imagine se sem querer você provocasse uma briga entre seus bisavós e eles não tivessem filhos. Assim você nunca iria nascer. Qual é o assunto abordado aqui nesse primeiro parágrafo? É uma viagem imaginária. Nesse parágrafo foram empregados vários verbos. Aqui eu tenho se você encontrasse, mudasse, provocasse, tivesse. Em que modo estão essas formas verbais? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? É lógico que aqui está no modo subjuntivo. Vamos recordar o subjuntivo. Nós temos três tempos verbais no subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito e o futuro. No presente do subjuntivo eu uso a partícula que. Que eu estude, que eu faça, que eu como, tá? No pretérito imperfeito eu uso a partícula se. Se eu comesse, se eu estudasse, se eu pulasse. E no futuro do subjuntivo é quando. Quando eu estudar, quando eu pular, quando eu comer. Então nós já temos aqui, já pensou se. Sem querer você provocar se eles não tivessem filho. Então aqui nós temos o modo subjuntivo e o modo da incerteza. Considerando o assunto do parágrafo, por que foi empregado esse modo verbal? Porque aqui nós temos uma viagem imaginária, hipotética. Incerta de acontecente. Não sabe se isso aqui vai acontecer. Então por isso foi usado esse modo verbal. Bom, queridos. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou passar o exercício para vocês da intertextualidade. Vou postar essa curiosidade também sobre as propagandas do hortifruti. E continuaremos nesse sistema, tá? Sempre revisando o nosso conteúdo todo. Já que acabamos já postindo. Não se preocupem, vai dar tudo certo.